Com a alimenta parlamentar que nos foi oferecida aqui para o colégio, nos foi concedida, nós conseguimos organizar a parte administrativa. Conseguimos recortar o banheiro dos professores, os dois banheiros, conseguimos trocar o forro da parte administrativa e o piso. Então foi uma verba que a gente conseguiu fazer bastante coisa e agora a gente tem um ambiente mais harmonioso aqui para os professores e a recepção dos pais na escola. E eu quero naturalmente agradecer esse momento tão importante com a presença do secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, com a chefe do núcleo aqui de Castevel, Luciana, a diretora Edna, que nos acolhe, o deputado Gugu Bueno, nosso vice-prefeito Renato Silva, e viemos para ver esse investimento, o que ajudou a harmonizar o ambiente para melhorar a qualidade de vida dos professores, dos servidores do Colégio São Jovem. Então, em meu nome e em nome de todas essas pessoas que são beneficiadas, obrigado a você, o governador Ratinho Júnior. Parabéns pela sensibilidade, Márcio, de poder aplicar esse recurso nesse colégio que é tradicional, por onde foram educadas tantas gerações que construíram o Cascavel. E olhar para a estrutura do prédio, para acolher os professores, é extremamente importante para dar conforto, sobretudo, melhorar o desempenho da educação. Parabéns pelo trabalho, parabéns por essa indicação feliz, e a gente percebe aqui nos olhos da turma da educação a diferença de estar com o ambiente organizado, limpo, arrumado, para que possa exercer esse ato solene, soberano, que é a educação. Muito bom. Obrigado, senhor. Obrigado, parabéns. Obrigado, todo mundo.